Férias, presentes, viagens de fim de ano, são muitas despesas, mas ninguém quer começar o ano com dívidas. Até que ponto controlamos o dinheiro? Ou será que o dinheiro domina? A 2015 já tem algum plano? Aqui tá as que eu já fiz agora, as contas que eu acabei de fazer. Tem que ser controlado, se não controlar, o bicho pega. Eu compro assim, quando eu tenho vontade de comprar, eu compro logo. O meu dinheiro, sou eu que controlo. Costuma fazer um planejamento antes de ir às compras e ter alguma ação? Com certeza, a gente tem sempre o que fazer, que é pra não meter os pés pelas mãos e entrar o ano novo devendo muito, né? O economista Edson Soares alerta, todo o dinheiro precisa de um planejamento financeiro para ser aplicado. O orçamento familiar é importante na medida que o indivíduo tem como fazer uma previsão de sua despesa em cima de sua receita. Então, a princípio, é importante porque o indivíduo registra isso para o ano seguinte, todas as despesas que continuarão e também os seus objetivos. Mas desde que não venham comprometer aquelas despesas já fixas existentes. Quem possui uma renda mais restrita precisa elencar prioridades, separar o que é necessário daquilo que é mais supérfluo, que pode ser deixado para uma outra oportunidade e não esquecer as despesas fixas. De imediato, o que o indivíduo tem que fazer é calcular a proporção dessa despesa no orçamento e o saldo levar para os seus objetivos, seja uma viagem, aquisição de um carro. Então, o que deve ser de imediato analisado são os investimentos e os gastos. Edson explica que as tecnologias podem ser aliadas nesses planos. Quem ganha pouco, em volta de um salário mínimo, a proporção a consumir dele é cerca de 95%, 97%. Então, já fica muito complicado ele se enquadrar em um modelo semelhante àquele que ganha 4, 5 salários mínimos. A dica é anotar diariamente tudo o que for gasto. Registrar todas as despesas é a primeira saída, porque o cidadão consegue enxergar de imediato que nível de suas despesas atuais estão comprometendo.